Oi, gente! Tudo bem? De volta para falar sobre cinema. E hoje é um daqueles dias que podia falar sobre um único filme, porque, na verdade, é o filme que está aí em quase todas as salas de cinema. É o que nós costumamos chamar de blockbuster, e um blockbuster mundial. Mas antes de falar dele, eu vou falar de um grande filme brasileiro. Estou falando de A Mãe, o filme do Cristiano Burlan, que é um gaúcho radicado em São Paulo e que está demonstrando um grande talento na produção, na direção cinematográfica no Brasil. Ele trouxe uma das grandes estrelas do cinema brasileiro, que é a Marcélia Kartashi. Está aqui atrás de mim, na tela. Marcélia, que é uma grande atriz, foi reconhecidíssima no Festival de Berlim. Ela ganhou o prêmio pela sua atuação no filme A Hora da Estrela. Que ganhou, em termos de literatura e em termos de produção audiovisual, um público muito importante no Brasil e no mundo. Aí ela começou, então, um namoro muito grande com a produção. Ela é uma grande atriz também, que já fez teatro. E, no cinema, ela vem ganhando papéis cada vez mais importantes. E a minha mãe também foi premiada no Festival de Cinema de Gramado, como melhor atriz. E depois, no Festival de Vitória, lá no Espírito Santo. Antes, ela esteve em Málaga. O filme esteve em Málaga. Foi muito aplaudido. E agora, chega, finalmente, às telas de cinema. O detalhe importante é que é uma temática que poderia ser universal, mas ela acontece aqui no Brasil. Num bairro pobre da capital paulista, a Marcélia vive a Maria, que é uma mãe que vai em busca de um filho desaparecido depois de uma batida policial. Então, assim, é toda uma trama social, política, e que envolve também esse drama policial. Está muito bem dirigido pelo gaúcho. Radicado em São Paulo, Cristiano Burlan, um dos grandes filmes brasileiros dessa última safra das produções. Falei no início sobre um filme que vai ganhar a maioria das telas nos cinemas brasileiros, e aqui, na região sul também. Eu estou falando do Pantera Negra, o Acanga para sempre. É a sequência daquele filme que, em 2016, lá nós soubemos que o diretor Ryan Gulley ia ser escalado para dirigir o que viria a ser um dos filmes mais marcantes desses últimos tempos. Agora, retornando, então, essa parte do Pantera Negra, o Acanga para sempre, de novo com a direção do Ryan Gulley, claro, a trama principal segue sendo a mesma, aquela que envolve o conflito entre o Acanga e Atlantis. Você deve lembrar, se você viu o primeiro filme, que a presença fundamental aí é do Chadwick Boseman, que também é homenageado agora nesse novo filme. O Chadwick Boseman viveu, depois da morte, ele como o rei Tchalia. A rainha Ramonda, que é vivida pela Angela Basset, reúne um grupo de guerreiros muito importantes para proteger a nação africana dos perigos exteriores. Tem a presença importante de um ator mexicano, que é o Tenó Huerta, que é o primeiro ator desse universo cinematográfico Marvel a ser apresentado nos cinemas como um mutante. Então, tem aí também um detalhe interessante no filme. E é homenagem ao Chadwick Boseman, que morreu em 2020. E é interessante saber que o diretor, o Ryan Googler, ele foi, em 2013, incluído na lista da revista Time como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos que estão mudando o mundo. E o olhar dele é, sobretudo, logicamente, como uma produção narrativa que traz aí um olhar cultural muito importante, sobretudo nesse universo de personagens negros. E nós estamos falando também de uma produção que mostra um diretor que tem trabalhado muito, primeiro, com o ator, o Michael B. Jordan, um dos grandes atores contemporâneos do momento, e também o compositor Louis Goranson. Então, é um universo que trata de reunir pessoas interessadas e mostrar uma cultura importante e, às vezes, deixada de lado. Então, está aí esse blockbuster que merece ser visto. Pantera Negra, Wakanda para sempre, que mostra o poder da tecnologia na cinematografia contemporânea e também o poder de olhar para uma cultura que precisa ser vista, respeitada e também entende. Vai lá, assiste e me fala. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri